E agora contas sobre a estabilização no mercado cambial. Com o segundo mês do ano já a espreitar o fim, os últimos dias têm sido marcados por uma ligeira valorização da moeda nacional, que é fruto da intervenção do Banco Central, que tem vindo a tomar medidas pontuais de controlo, apesar de ainda ser notável a escassez de devisas no mercado. Apesar dos esforços do Banco Nacional de Angola em mitigar a pressão sobre a escassez da moeda estrangeira, a desvalorização do Kwanzaa em relação ao dólar e ao euro tem contrabalançando esses avanços, deixando famílias e empresas em dificuldades financeiras. Embora o BNA tenha disponibilizado 300 milhões de dólares nos últimos dias aos bancos comerciais, a disparidade entre a oferta e a demanda no mercado cambial tem contribuído para a persistência do problema. A escassez de devisas, bem como a desvalorização, da moeda nacional continua a ser gritante. Aqui, o que nos parece estar a falhar é uma fiscalização preventiva da parte do BNA, porque não é a primeira vez que o BNA injeta dinheiro para o mercado e, envolvidos duas, três semanas, continuamos a notar uma ligeira ou uma escassez gritante das mesmas. Quer dizer que os bancos comerciais poderão não estar a fazer o seu papel, porque se o Banco Central, o BNA, injeta o dinheiro, os bancos comerciais têm acesso às divisas, precisamos saber os passos a seguir, o que depois está a ser feito com o dinheiro injetado. Me parece aqui que ou os bancos comerciais estão a reter estas divisas no âmbito dos seus próprios cofres, ou então é um dinheiro que está a se desviar para o mercado informal. Especialista ressalta que, apesar da escassez oficial, dólares e euros têm sido encontrados no mercado informal, evidenciando a necessidade de uma abordagem mais transparente e eficaz por parte do BNA. Os clientes, tanto empresas como singulares, precisam deste dinheiro porque nós sabemos que estas divisas, quando não disponibilizadas para o setor empresarial, têm consequências a nível da importação, ou seja, os nossos empresários terão muita dificuldade de importar porque dependem essencialmente destas divisas. E se estas divisas não chegarem aos nossos empresários, os nossos empresários, ao ter dificuldade para importar, isso vai refletir no poder de compra das nossas famílias, ou seja, os produtos poderão estar mais caros porque estes empresários terão pouca capacidade de adquirir mais bens. O constante declínio do valor do Kwanza tem impactado diretamente o poder de compra das famílias, que enfrentam um aumento nos preços dos produtos e serviços básicos, dificultando ainda mais sua situação financeira. Poderemos começar a ver aqui, não é à toa que estamos a ver a nossa taxa de inflação de janeiro a fevereiro numa subida gritante. Já estamos aí na ordem de 21%, só estamos no segundo mês do ano. Portanto, essas medidas, quando não bem executadas, não bem administradas, têm forte consequência naquilo que é o poder de compra das nossas famílias. Embora o governador do Banco Nacional de Angola tenha reconhecido a redução das receitas de exportação como um dos fatores contribuintes para a escassez de divisas, insta os bancos comerciais a disponibilizarem mais moeda estrangeira aos clientes, enfatizando a importância de manter a liquidez no mercado nacional.